Salve guys, eu sou o Matheus do canal do Zenkit e é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês 5 placas de vídeo que eu compraria pra colocar no meu PC Gamer. A gente tá no finalzinho de 2023, chegando perto da Black Friday, então eu acho que elas podem ser ótimas pedidas aí se aparecer num preço bem bacana. Na minha visão são todas placas de vídeo excelente que tem um ótimo custo-benefício, então elas entregam bastante por um preço justo. Então vamos direto pra tela do meu PC pra eu mostrar elas pra vocês e não se esqueça também que todos os links vão estar aqui na descrição, fechou? E eu vou começar essa lista aqui por ordem de preço, então a gente vai dar mais barato e vai subindo até a mais cara. E pra começar rapaziada, não tem como não mencionar essa placa de vídeo aqui, essa aqui é a placa de vídeo da AMD ARX580. E apesar de ser uma placa de vídeo um pouco antiga, olha o preço que ela custa rapaziada, vocês conseguem encontrar ela aqui no AliExpress na faixa de 300 reais. E por 300 reais você não acha um custo-benefício melhor do que isso daqui. E provavelmente ela é a placa que tem o maior custo-benefício de todas as placas de vídeo de atualidade. Isso porque ela é uma placa de vídeo que chega perto do desempenho de uma GTX 1660, que é uma placa de vídeo muito boa, e ela custa 300 reais, tipo, é muito barato. Então se você tá naquele orçamento baixíssimo, que você precisa de uma placa de vídeo inicial pra você colocar no teu PC, essa pode ser uma ótima escolha. Pra fim de comparação ela também já é melhor que uma 1650 Super da Nvidia. Então você vai conseguir rodar todos os jogos com ela no médio e com FPS até que bem legal. E um detalhe que agora no preço que ela tá, se você botar aqui no carrinho, vocês vão perceber que ela tem um imposto por causa do remessa conforme no AliExpress. Então olha só, ela vai pra 560 reais. Só que isso tá acontecendo porque ela agora não tá no preço promocional, tá em 290 reais, que passa um pouquinho ali da faixa dos 50 dólares. Provavelmente durante um mês, se você ficar monitorando, com certeza vai entrar cupons ou ela vai entrar na promoção por menos de 50 dólares. E aí vai estar o remessa conforme embutido e você vai pagar na faixa de 300 reais no total numa placa de vídeo que assim, entrega um custo-benefício muito bom pra quem tá precisando de uma placa de vídeo barata, beleza? Inclusive vou deixar essas duas opções pra vocês. Essa aqui que tem bastante avaliação positiva, mais de mil vendidas. E essa aqui também que tem bastante avaliação e bastante vendidas. E uma coisa que eu preciso te explicar é o porquê que essas placas de vídeo são tão baratas. E você tem que saber que provavelmente 99% de chance você tá comprando uma placa de vídeo usada. Aí os chineses dão uma reformada, dão um tapa nela, trocam ali os plates pra que ela fique com aparência mais legal. Mas tenha noção que é uma placa de vídeo usada, então quanto à questão da durabilidade dela, você não pode esperar talvez que ela dure, sei lá, 5 anos como se você comprasse uma placa de vídeo nova. Porém, é 300 reais, tá ligado? E por esse preço assim não tem como exigir muito mais do que isso, tá ligado? Inclusive até trouxe pra vocês aqui, ó, ela apareceu agora na Terabyte nova com um ano de garantia aqui no Brasil, né? Então você pode comprar a RX 580 por 650 reais. O problema é que eu acho que daí já foge um pouco da questão de ser custo-benefício. Eu acho que você deve investir nela se você tá naquele orçamento bem baixo mesmo, que você precisa de uma placa de vídeo pra empurrar uns games ali, ou pra dar vídeo no seu PC mesmo, e aí você pega uma da AliExpress, né? Se você tem esse valor pra gastar aqui, eu já guardaria um pouco, seguraria um pouco mais pra você tentar a próxima opção. E a próxima opção, rapaziada, é o rei do custo-benefício pra Full HD pra você comprar aqui no Brasil. Eu já tive essa placa de vídeo aqui, tem vídeos testando em jogos ela aqui, e ela é a RX 6600 também da AMD. Geralmente ela tá aparecendo mais barata aqui na Terabyte, agora ela tá 1.300 e 1.400 aqui, porém, eu comprei esse modelo exato aqui, ó, tem aí no canal os vídeos, por 1.200, e essa semana, ontem, apareceu essa aqui da Biostar por 1.000 reais, 999 reais. E com esse valor, você também tem um ótimo custo-benefício. Isso porque ela tem um desempenho muito semelhante a uma RTX 3060. E a diferença é que a RTX 3060 custa na faixa de 1.600, 1.700 reais, e ela entrega um desempenho bem semelhante, custando muito menos. Com essa placa de vídeo, você vai conseguir rodar praticamente todos os jogos em Full HD no alto. Salvo algumas exceções, né, de jogos que são muito pesados, mas, assim, 95% dos jogos vai conseguir rodar em Full HD no alto, pelo menos 60 fps. Red Dead Redemption ficou na faixa de 60 a 70 fps com ela. Então, ela é um ótimo custo-benefício e, provavelmente, ela vai aparecer de novo nessa faixa de 1.000 a 1.200 reais, e aí, nesse preço, eu acho que vale bastante a pena, fechou? A próxima placa de vídeo é a que eu acabei de citar, RTX 3060. Ela tem um desempenho, rapaziada, muito semelhante à RX 6600 em questão de desempenho bruto. Ela vai ganhar alguns casos em 5 a 10% e outros games elas empatam. Porém, qual que é a vantagem dela e por que eu gosto de indicar ela, mesmo ela custando mais caro? E o motivo é por causa das tecnologias que estão embutidas nessa placa de vídeo. Por ela ser uma RTX, você já tem acesso aos softwares da RTX, da NVIDIA, que é o NVIDIA Broadcasting e o RTX Voice. E são ótimos softwares para quem participa de reuniões ou quer criar conteúdo. Que com o Broadcasting você consegue, por exemplo, remover fundo, tem a tecnologia que você está sempre olhando na câmera, mesmo que você não esteja olhando. E além do NVIDIA Broadcasting, que é mais para essa criação de conteúdo e reuniões, você tem o RTX Voice, que usa inteligência artificial para tirar ruídos, por exemplo. Então, se você mora em um lugar que é muito barulhento ou seu microfone é muito ruim, você usa o RTX Voice e isso vai amenizar muito seus problemas. É bem legal. Outro ponto que eu indico ela bastante também é se você pensa em fazer lives ou trabalhar com edição de vídeo ou alguma coisa relacionada a isso. Porque essa placa de vídeo aqui tem codecs que são dedicados especificamente a esse uso. Então, quando você vai fazer uma live com a placa de vídeo que é da linha RTX, boa parte do processamento da live está sendo realizada por uma parte da placa de vídeo. E isso acaba tirando a carga de demanda do seu computador, fazendo com que ele realize o restante dessas atividades muito bem. E como é uma sessão separada da placa de vídeo, preparada para isso, ela não afeta o desempenho dos jogos. Então, você está jogando lá um Red Dead Redemption 2 com live, vai dar muita pouca diferença caso você não estivesse fazendo live, justamente por causa desses codecs. Então, quando você abre os programas tipo um OBS da vida, vai estar lá o Codec NVENC para você utilizar. E agora ela está custando na faixa de R$1.800, até subiu um pouco essa semana, eu acho que eles estão subindo os preços para poder descer na semana da Black Friday. Mas ela já apareceu, rapaziada, na Kabum, por R$1.500, esse modelo da Galaxy aqui. E eu acho que se você achar ela na faixa de R$1.500, até R$1.700 ali, ela é uma ótima pedida também. Eu gosto muito dessa placa de vídeo aqui, dá para comprar ela sem problemas. Inclusive, é a que eu tenho no meu notebook e eu uso ela para editar meus vídeos, para jogar aqui 100%. Full HD, basicamente tudo no alto também. E a próxima placa de vídeo que eu recomendo você comprar é uma que é bem polêmica, que é a RTX 4060. E ela é basicamente o Refresh, a irmã mais velha da RTX 3060. E tem bastante polêmica em cima dela, porque ela não apresentou grandes ganhos de desempenho com relação a 3060. Na maioria dos jogos, na média, ela vai ficar em 5% a 10% melhor do que a 3060. Que é uma diferença muito pouca, se você contar aqui, deveria ser maior isso, porque ela já é de nova geração. E aí você pode até falar para mim, pô, só o seguinte, mas como assim você está indicando uma placa de vídeo que não vai me dar desempenho a mais? Só que tem dois detalhes aqui que eu menciono, dois motivos que eu acho que ela pode valer a pena, tá? O primeiro motivo é que o preço dela, como vocês podem ver, não muda tanto para a RTX 3060. A RTX 3060 estava R$ 1.799 e ela está R$ 1.899, só R$ 100 a mais de diferença. E o que você leva por essa diferença de preço? Você vai levar os 5% a 10% a mais de desempenho, que é pouquíssimo, ok? Porém, duas coisas interessantes é o consumo de energia, que essa aqui consome menos, então você precisa de uma fonte menos robusta para empurrar ela. Consequentemente, você vai gastar um pouco menos de luz no final do seu mês. E o segundo ponto é que a série 40 introduziu o DLSS 3.0. O DLSS da NVIDIA é uma ferramenta que usa inteligência artificial, que está embutida nas placas de vídeo, para que você rode os seus jogos de maneira melhor. Você já encontra essa tecnologia, o DLSS 2.0, lá na série 30, então a 3060 tem essa tecnologia. E o DLSS 2.0 é a tecnologia de upscaling, que é quando você está olhando um jogo ali na sua tela, por exemplo, está em Full HD, só que, na verdade, ele está rodando em uma resolução mais baixa, ele está rodando em 720p, só em HD, não em Full HD. Só que via inteligência artificial, ele reconstrói sua imagem para parecer que ela está em uma resolução maior. Então, na prática, o seu PC está rodando o jogo em uma resolução baixa, porém você está enxergando na sua tela uma resolução mais alta. E isso é muito bom, porque se o jogo está em uma resolução mais baixa, na prática, quer dizer que ele vai demandar menos do seu PC, menos da sua placa de vídeo. Então, um jogo que você estaria ali em Full HD sofrendo para empurrar 60 FPS, por exemplo, quando você ativa o DLSS 2.0, ele vai pular para 80, 90 FPS. Então, já é uma tecnologia muito legal. Agora, a série 4000 introduziu o DLSS 3.0, que isso aqui sim é completamente surreal e dá ganhos, assim, tremendos em alguns jogos. E se vocês não acreditam em mim, se liga nesse comparativo aqui, no Cyberpunk que está aparecendo, onde o FPS quase dobra quando você ativa o DLSS 3.0. E isso acontece por conta do seguinte, o DLSS 3.0 cria via inteligência artificial frames intermediários na sua imagem. Vamos supor que você esteja rodando um jogo a 100 FPS, quer dizer que a cada segundo está aparecendo 100 imagens na sua tela. O DLSS 3.0, ele pega duas imagens, dois desses frames que estão sendo gerados, e introduz mais um no meio, ou seja, ele transforma dois frames em três via inteligência artificial. E a diferença que dá disso é que se você está jogando um Cyberpunk a 100 FPS, por exemplo, quando você ativa o DLSS 3.0, você vai para 150 FPS. Justamente porque via inteligência artificial, ele está criando frames intermediários na sua imagem. E essa é a diferença, às vezes, de você rodar um jogo em 30 FPS, que é totalmente injogável, para rodar um jogo em 50, 60 FPS, que assim você vai ter uma experiência muito mais bacana, muito mais fluida. Essa tecnologia não está disponível ainda em todos os jogos, mas o Cyberpunk, por exemplo, que é um jogo bem hypado, está, e jogos novos que estão saindo a tendência que venham já com essa opção para você ativar o DLSS 3.0. Então, se a diferença de preço entre a 3060 e a 4060 for pouca, vai na 4060, porque você ganha menos consumo de energia, e esse DLSS 3.0, que pode ser bem impactante hoje em alguns jogos e principalmente no futuro. E a última placa de vídeo do vídeo aqui, para vocês ficarem de olho, que eu acho muito interessante, e eu também tenho ela aqui em casa, é essa aqui, meus queridos, a RTX 3060 Ti. E o motivo de eu trazer essa placa de vídeo aqui é porque ela é muito acertada, principalmente em termos de potência. Mas o que ela tem de diferente mesmo é um ganho de desempenho muito legal em cima da 3060, e até da 4060. Isso porque ela é em torno de 20% a 30% mais forte que a RTX 3060, e ela vai ficar em torno de 10% a 15% também mais forte do que a RTX 4060. Então, se a gente for considerar desempenho bruto do que ela entrega, ela é uma placa de vídeo muito potente. E o preço dela em promoção já apareceu na faixa de R$ 1.900. Então, ela fica bem parecida ali com a 4060 e pode ser uma ótima opção se você está buscando uma placa de vídeo robusta que te entregue um bom desempenho bruto. Eu comprei essa placa de vídeo e tem vídeo dela testando jogos aqui no canal, vou deixar linkado na descrição também. E se ela aparecer na promoção na faixa de R$ 1.700, R$ 1.800, ela também é uma ótima pedida. E aí você pode até ficar na dúvida em qual pegar, entre a 4060 e a 3060 Ti. E aí vai depender um pouco do seu perfil de uso. Eu, como costumo jogar jogos mais leves, como o CS2, o jogo que eu mais jogo aqui no meu PC, eu não preciso de uma placa de vídeo tão forte. Então, eu prefiro ter uma RTX 4060 que me traz mais tecnologia e menos consumo e dar conta de basicamente todas as tarefas que eu faço. Mas se você gosta de uma placa de vídeo robusta que te dê um desempenho bruto, saiba que ela vai te entregar isso porque ela é 10% a 15% mais forte que uma RTX 4060. E se ela aparecer na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900, ela também é uma ótima placa de vídeo para você comprar hoje. Agora eu quero saber de você, qual placa de vídeo você tem aí no seu PC ou qual placa de vídeo você está de olho para comprar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, fechou? Tamo junto e vamos torcer para que essa Black Friday apareça preços excelentes aí para a gente fazer um bom negócio e você dar aquele upgrade brabo no seu PC, fechou? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.